Olá, boa noite, no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer se reuniu na tarde de hoje com ministros da área social. No encontro foram apresentados e discutidos os avanços do governo como reajuste do Bolsa Família, a inclusão no programa de todas as famílias que estavam na lista de espera e intensificação de entrega de unidades do Minha Casa Minha Vida e da retomada da geração de empregos. Após a reunião, o ministro do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, conversou com a imprensa e destacou, entre os resultados, os programas que promovem a independência financeira das famílias inscritas em programas sociais. E citou o Progredir, que oferece oportunidades para quem busca um emprego, quem quer se qualificar e ainda para aqueles que querem ter o próprio negócio. De acordo com o ministro, mais de 3 bilhões de reais já foram investidos. Estamos nos aproximando já do empréstimo de 3 bilhões de reais para mais de um milhão de famílias, de um milhão de pessoas que tomaram o empréstimo, sendo que desses, 60% são do Bolsa Família, os restantes todos dentro do Cadastro Único. Já conseguimos colocar em posição de trabalho formal 200 mil pessoas de outubro até agora e a qualificação profissional são já milhares de pessoas completando a qualificação profissional. Nossa intenção é avançar ainda mais nessas áreas, especialmente naquelas áreas que se dizem as profissões do futuro, as profissões criativas, seja no desenvolvimento e aplicativo, seja no mundo da informática. O ministro Alberto Beltrame falou ainda sobre a proximidade do calendário eleitoral. Segundo Beltrame, a orientação do presidente é para que os ministros sigam normalmente o cronograma de entrega dos resultados e do cumprimento das metas, independentemente da agenda das eleições. E ainda sobre saúde, uma pesquisa do Ministério mostra que os brasileiros estão se alimentando melhor. De acordo com os dados, cresceu o consumo de frutas e hortaliças nos últimos 10 anos. Após dois anos sem praticar exercícios físicos, Carlos começou a sentir falta de energia para fazer as atividades do dia a dia, como trabalhar e brincar com a filha de 3 anos. Foi quando procurou uma academia e começou a se alimentar melhor. No começo foi bem difícil, a adaptação, eu sofri muito para retornar à atividade física, mas eu mantive o hábito, procuro vir todos os dias, pelo menos 4 vezes na semana eu estou aqui, e nesses 3 meses já mudou tudo. Assim como Carlos, mais pessoas estão se alimentando melhor e se exercitando mais. É o que mostra uma pesquisa do Ministério da Saúde. Segundo ela, entre 2009 e 2017, o consumo regular de frutas e hortaliças cresceu mais de 4%, e o de refrigerantes e bebidas açucaradas caiu mais de 52%. A prática de exercícios físicos aumentou mais de 24% entre 2009 e 2017. Dona Anice é uma dessas pessoas que começaram a se exercitar nos últimos anos. Eu estava sentindo muita dor no corpo, e aí com a insistência do meu germe, que é da área, e falou, ou você faz exercício, ou você vai envelhecer mais rápido e doente. Mas mesmo que as pessoas estejam se alimentando melhor e exercitando mais, o número de brasileiros acima do peso ainda preocupa. Segundo a Vigitel, 54% da população brasileira sofre com excesso de peso. Nos últimos 10 anos, a população com excesso de peso cresceu 56%. Entre as pessoas de 18 a 24 anos que sofrem com obesidade, houve um crescimento de 110%. O grupo em que houve menor crescimento no número de obesos foi o de idosos acima de 65 anos. Mais da metade da população apresenta algum grau de sobrepeso, o que é muito grave, né? Porque a gente vê que, na verdade, a grande maioria das doenças crônicas, elas estão atreladas à má alimentação. Vitor decidiu ter uma vida mais saudável. Já começou a se alimentar melhor e agora procura uma academia para se exercitar. Eu estou começando agora a verificar essas academias aí, para ver qual que se encaixa melhor no meu horário, no meu estilo de vida. O incentivo para uma alimentação saudável e balanceada e a prática de atividades físicas é prioridade do governo federal. Entre as diversas ações, estão a retirada, em quatro anos, de mais de 17 mil toneladas de sódio dos alimentos processados. E o programa Academia da Saúde, que conta com quase 4 mil polos em todo o país. Para marcar o primeiro ano da modernização das leis trabalhistas, o governo federal vai realizar eventos para esclarecer a legislação e solucionar dúvidas em todo o país. O primeiro desses eventos foi realizado hoje na Câmara dos Deputados, em Brasília. Durante a abertura do encontro, o ministro do Trabalho, Elton Iomura, citou inovações trazidas com a lei e afirmou que a modernização trabalhista é um instrumento fundamental na luta contra o desemprego. A modernização da legislação trabalhista brasileira trouxe modificações importantes para ajudar na recuperação da economia do nosso país. Destacam-se aí alguns pontos, como a criação do trabalho intermitente e o trabalho autônomo. É importante lembrar que a modernização trabalhista é um instrumento fundamental na luta contra o desemprego. Os resultados até aqui, ainda poucos meses desde a sua implementação, em 11 de novembro de 2017, comprovam isso. Segundo o Caged, só em abril deste ano tivemos 4.523 admissões para trabalho intermitente, com um saldo positivo de 3.600 empregos. E no regime de tempo parcial foram 5.762 admissões, com um saldo de mais de 2.500 vagas de emprego. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. A programação ao vivo está em nossa página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto